Olá, eu sou Gustavo Pagotto, sou um dos cofundadores da Ananox e também diretor. Hoje nós vamos falar sobre uma grande inovação que foi realizada em parceria entre empresas e universidade. A Ananox, por mais de 15 anos, produz, desenvolve ou comercializa materiais bactericidas, fungicidas e antivirais, muitos deles à base de prata, são micropartículas de prata, e em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, professor Elson Longo, também apoiado pela FAPESP, pela FINEP, nós desenvolvemos em parceria também com a empresa Irani, que é uma das grandes fabricantes de papel do Brasil, o primeiro papelão capaz de inativar o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, em minutos. Nós aplicamos esse produto durante o processo de fabricação do papelão, lá na fábrica da Irani, depois isso foi testado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com o vírus SARS-CoV-2, mostrando que o produto elimina, elimina rapidamente o vírus do SARS-CoV-2, 2019. Então, isso foi uma grande inovação, foi um lançamento feito agora no mês de julho, onde teve uma grande repercussão no mercado, devido a esse problema que a gente tem enfrentado, e essa é uma das maneiras de controlar também a pandemia. Uma vez que o vírus sobrevive na superfície, então, esse teste do SARS-CoV é feito, você compara uma superfície com o nosso produto, uma superfície sem o nosso produto, na superfície sem o nosso produto, você vê que o vírus tem um tempo maior de sobrevivência, e quando a gente adiciona esse produto na superfície do papel, em minutos o SARS-CoV-2 é eliminado. Então, isso é uma grande inovação para o Brasil, é uma grande empresa, o segmento de papel, de caixas de papelão, com uma empresa de tecnologia como a Nanox, em parceria com centros de pesquisa, com a UFSCar, com a USP, conseguindo dar uma resposta rápida para essa pandemia com produtos inovadores mundialmente. Então, isso para a gente é um orgulho ter conseguido esses resultados e ter todo esse background, que a gente sempre teve esse apoio também das universidades, tanto na parte de recursos humanos como infraestrutura, para poder dar uma resposta rápida no combate ao COVID-19. Muito obrigado, até mais. Obrigado.